Trotes ao 190 ocupam a maioria das ligações recebidas pela Brigada Militar. Entre as dezenas de ligações que o Batalhão da Polícia Militar de Farroupilha recebe pelo 190, mais da metade são trotes. Devido às falsas denúncias, a Brigada Militar tem uma campanha institucional para conscientizar a população sobre a importância do telefone de emergência. A ideia é mostrar o prejuízo que um trote pode causar para o usuário e para quem trabalha no sistema. Olha, eu acredito que seja uma média de uns 70, 80% de ligações que não necessitem de um atendimento imediato da Brigada ou que não há necessidade de deslocamento de viatura. Os trotes são feitos entre as 11 e 19 horas. Geralmente, por trás deles estão crianças e adolescentes. Telefones públicos localizados próximos de escolas são os mais usados para o delito. Principalmente em horários de entrada e saída de escolas e intervalo do recreio. A criançada ligando, dizendo que está pegando fogo a casa ou que está sendo assaltado sua casa ou algo do tipo, alguém é armado. Isso aí atrapalha um monte o nosso serviço. Todas as ligações são gravadas e rastreadas. Isso faz com que o atendente tenha um controle do nome, do endereço e do pseudo-denunciante. É anotado na planilha, a gente registra todos os trotes na planilha. Ao final do dia é feita uma comunicação de ocorrência policial por perturbação de sossego e a pessoa com certeza vai ser penalizada. Quando a ligação é feita de orelhão, a gente manda uma viatura até o local. Na ligação, a Brigada Militar faz uma série de perguntas para se confirmar que não é um trote e também para o preparo do efetivo que irá averiguar a denúncia. Muitas vezes é ligado de volta para ter certeza da veracidade do caso. A falsa comunicação é crime e pode gerar de um a seis meses de detenção, como adverte o artigo 340 do Código Penal. Caminhão tomba ao sair do bairro Industrial. Um caminhão carregado de farinha tombou na RS-122, no quilômetro 59. O acidente ocorreu próximo ao posto da polícia rodoviária de Farroupilha. O motorista Adão Nogueira saía do bairro Industrial e perdeu o controle do veículo na curva. Perdi o controle. Primeiro, em quatro anos de profissão, é o primeiro. A ambulância do resgate voluntário esteve no local, mas não necessitou prestar atendimento. Sem ferimentos, o motorista saiu pela janela do carona. Essas foram as notícias policiais das últimas horas.